Você sabe, a Eteobras está presente na vida de muitas pessoas. Nas suas casas, condomínios, comércios, pequenas, grandes empresas, ou seja, em todo o país. Naquela ligação. Na tranquilidade. Na saudade. No escuro. No cuidado. Na emoção. Na proteção. E é você que torna isso possível. Se a Eteobras está por perto, é com você que a gente pode contar. Muito, mas muito obrigado pela nossa parceria e parabéns pelo seu dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.